Bata se eu deixei a MB-1519, galera! Aí no barco, no 103, né? Aô, seu de medo, olha o barco! Vai que eu tô te vendo! Aqui, sobe ela, viu? Sobe demais! Quando ele foi pra subir, né? O carro dele é 24, mano! Vou dar um espaço dele aqui, ó! Não dá tempo do sinal abrir, né? Vamos ver se vai abrir! Vamos pra abrir! Não tem ninguém ali! Olha aí! Tchau! Aô! Aô, o baiano! Aô, o baiano! Aô, o baiano! A gente vai lá fora.